Chuchu TV! Hora do Conto! Cosley estava sempre se exibindo e zoando seus amigos. Chica, você é um treinador lento. Você não consegue correr tão rápido quanto eu. Lá, 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 lá. Oh, Chuchu, você parece um sapo quando canta. Você não gostaria de cantar tão bem quanto eu? Chacha, você realmente não sabe dançar. Olhe para mim. Eu danço muito bem. Chico, os desenhos que você fez parecem terríveis. Olhe para aquele desenho. Isso, maravilhoso! Os amigos de Cosley sempre se sentiram feridos por suas palavras grosseiras. Eu queria que Cosley não fosse tão rude conosco. Sim, eu queria que ele entendesse o quanto ele nos machuca. Um dia, Chuchu e as outras crianças foram para algumas competições que estava sendo realizada na escola. Lá, 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 lá. Chuchu cantou lindamente e ganhou o primeiro prêmio. O desenho que Chico pintou recebeu um prêmio. E Chica, Chacha, venceram algumas corridas. O único amigo que não ganhou nada foi Cosley. E ele se sentiu mal com isso. Eu sou o único que não ganhou nada. Eu sempre achei que eu era o melhor. Mas Chuchu e os outros não tiraram sarro do Cosley. Em vez disso, eles foram até ele e tentaram fazê-lo se sentir melhor. Não perca a esperança, Cosley. Existem muitas outras competições que você pode participar. Tem uma competição de dança acontecendo nesse momento. Nós estamos participando. Você é um bom dançarino. Tenho certeza que venceremos se você se juntar à nossa equipe. Então, Cosley se juntou a Chuchu e aos outros. Todos eles ensaiaram juntos. Vamos! Vamos trabalhar duro e ajudar uns aos outros para vencer. Chuchu e seus amigos roubaram o show durante a competição de dança. Viva! Todo mundo ama nossa dança. A dança da equipe foi a melhor. E eles ganharam o primeiro prêmio. Eba! Nossa equipe venceu! Sim, Cosley! Nós vencemos! Porque todos nós temos o nosso melhor e ajudamos uns aos outros a vencer. E é isso que tão especial em estar em uma equipe. Cosley nunca zumbou de ninguém nunca mais. Ele tentou ser como a Chuchu e encorajou os outros. Ele entendeu que ser paciente, gentil e amoroso poderia trazer o melhor nos outros. Cosley era um menino muito mal. Ele não sabia como ser legal. E sempre usava suas mãos para causar problemas. Até mesmo usava-as para machucar os seus amigos. Um dia na sala de jogos, Cosley pegou um caminhãozinho de brinquedo e usou para bater em seu amigo. Ai! Hihihi! Cusley usou suas mãos até para arriscar toda a parede branca com giz. Hahahaha! Cusley sempre usava suas mãos para machucar e estragar as coisas. Então, as outras crianças ficavam longe dele. Você quer brincar comigo? Não! Isso deixou Cusley bravo. E ele fez coisas ainda piores com suas mãos. Ah! Um dia, as crianças foram reclamar do Cusley para a professora. Senhorita Dorothy, o Cusley sempre nos machuca. Ele quebra e estraga tudo. Por favor, faça alguma coisa, Senhorita Dorothy. Hum... Senhorita Dorothy pensou em um plano para mostrar para o Cusley como ele poderia usar suas mãos para fazer todo mundo feliz. Ela pegou algumas flores e deu uma para cada criança. Cusley ficou surpreso de ver como as crianças sorriram toda vez que a Senhorita Dorothy entregava uma flor. Hã? Senhorita Dorothy então pintou uma linda foto. E Cusley viu como todo mundo sorriu na foto. Hã? Em seguida, a Senhorita Dorothy usou suas mãos para abraçar algumas crianças. Cusley começou a ver como as mãos poderiam trazer tanta alegria. Te amo, pequenino. Nós te amamos, Senhorita Dorothy. Um dia, a Senhorita Dorothy convidou todas as crianças para fazer uma roda, dar as mãos e dançar juntos. Cusley, que também fazia parte do grupo, percebeu que estava se sentindo muito feliz. Hihihihi! Cusley assistiu a Senhorita Dorothy usar as mãos dela para regar as plantas, fazendo-as crescer e florescer lindamente. Um dia, Cusley estava prestes a empurrar uma garota. Mas então ele se lembrou de todas as coisas maravilhosas que a Senhorita Dorothy tinha feito com suas mãos. E então ele parou. Cusley percebeu como a Senhorita Dorothy espalhava tanta alegria, simplesmente fazendo pequenas coisas com suas mãos. Tipo fazendo e distribuindo milkshake. Ou cortando cookies em formas legais. Ou imitando uma borboleta com suas mãos. Ela empinou pipas no céu. Ela jogou beijos para todas as crianças. Cusley não acreditava em tamanha alegria que a Senhorita Dorothy espalhava com suas mãos. Um dia, a Senhorita Dorothy chamou Cusley. Cusley? Eu acho que você já percebeu quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer com as nossas mãos. E que as nossas mãos são para ajudar. Amar, compartilhar e fazer carinho. E não para machucar os outros. Se você usar suas mãos para coisas legais, todo mundo vai te amar. Você está certa, Senhorita Dorothy. Nossas mãos são para ajudar, amar, compartilhar e fazer carinho. E a partir de agora, eu vou usar as minhas mãos para fazer essas coisas. Daquele dia em diante, Cusley usou suas mãos para fazer coisas carinhosas e amorosas. E ele fez muitas amizades maravilhosas. Bebê, você é muito querido. Você me animou. Com seu amor e sorriso. Os coitadinhos estão chorando. Eles devem estar com fome, sentindo falta da mãe. Oi, mãe. Você se divertiu na sua escola nova, Olivia? Sim, mãe. Ele estava um pouco atrasado e ele perdeu algumas das atividades. Mas ele estava feliz por ter encontrado sua fantasia.